Salve bobos, bom dia, Odinzada aqui. Bom, nesse vídeo vamos falar da Rutal, né, dela, tá vendo o banner dela. Vou dar minha opinião se vale a pena ou não pegar, se você é o tipo de player que talvez vá querer a Rutal ou não, tá bom? Eu vou demonstrar ela no abismo com diferentes tipos de combo, né, ela C0, ela C1, ela com o banho mais certinho, ela com o banho um pouco errado, como é que funcionaria, né, se seria bom, se seria ruim, qual a diferença entre os combos, tá? Vou estar utilizando minha Rutal, minha Rutal tem C1, mas eu vou demonstrar como se ela tivesse C0 também, né, dando um pulinho. Não vai ser 100% perfeito, porque C0, além de você ter que ficar dando pulinho, você ainda vai perder estamina, né, e se você não tiver estamina, você não vai conseguir dar os dash dela, tá, dar os carregados dela. Principalmente em mapas onde você tem que ir até o monstro e até o outro, você vai ter que também evitar, muitas das vezes, dar cancel nos seus bonequinhos, né, porque o Chiquinho, por exemplo, quando você vai dar a pernada, você pode cancelar ela com dash, né, pra você sair mais rápido, pra você conseguir dar a pernada mais rápido, você consegue cancelar essa pernada, e você não vai poder ficar dando dash pra cancelar as skills dos outros bonecos, porque senão você vai perder estamina na sua Rutal C0, você não vai conseguir dar carregado. Muitas das vezes, nela C0, você vai tentar dar o carregado e você fica sem estamina, aí você só faz isso, tá ligado? Você tá lá sem estamina, aí você tenta dar o carregado, não vai, aí você fica assim, pulando à toa, tá? Então, C0 você perde muito dano dela, muito potencial dela, tá? Mas eu vou demonstrar aqui os combos direitinho, tá? Minha Rutal, ela tá de Báculo de Roma, e aqui ela tá usando o Caçador das Sombras, né? Normalmente você pode buscar Reminiscência pra ela, Bruxa pra ela, o que você achar melhor. A Bruxa não recomenda você na Dungeon, recomendo você roletar na síntese, se você quiser. Reminiscência pode na Dungeon, apesar de ter na síntese agora, né, Reminiscência e selo. Você aproveita os dois sets lá, é um bom lugar pra farmar no geral, tá bom? Minha tá usando o Caçador das Sombras aqui, porque é um set novo, né, e a gente tá testando ele no geral, tá? Ela tá, vou usar a Sucrose, Memórias da Floresta, full proficiência, 800 de proficiência. Vou usar o Chiquinho de Favonius, inclusive ele só tá com recarga aqui, tá até com mais que deveria tá, 274 de recarga. Tá com uma boa taxa de dano, né, não tá aqui nem tão alto assim. E a Mona de Protótipo Ambar, né, pra curar a nossa Rotal, pra ativar o 7. Inclusive ela nem precisa estar usando o Protótipo Ambar Refino 5, né, vou pôr um Refino 1 aqui pra curar um pouco menos. Então basta curar, tá? E de Antigo Ritual Real mesmo, só pra ultar o tempo todo. Ok? Vou usar esse time aqui, demonstrar uns combos ali no Caranguejo que ele fica parado. É a melhor situação pra uma Rotal C0, né, um bicho ficar parado, um boss. Porque se você tem que ficar correndo de um lado pro outro com a Rotal C0, você já perdeu a estamina, você não vai conseguir bater direito. E vai perder muito valor. Inclusive, já fica a dica, recomendo o C1. No final do vídeo eu dou uma passada sobre se vale a pena pra você pegar, qual constelação você deveria pegar, se você fosse atrás dela, né. Se é a melhor constelação ou arma. Se ela C0 vai funcionar bem, se ela sem arma vai funcionar bem. No final do vídeo a gente dá uma passada, tá? Vou lá demonstrar o combo pra vocês. Bom, antes de irmos pra demonstração da Rotal, eu falei um pouco sobre artefato, né. Inclusive, tem um vídeo de artefatos, né, da Rotal mesmo. Tá em Personagens Pyro aí. Aí lá eu tenho a parte da Rotal nos Personagens Pyro, onde eu falo de artefatos. Esse artefato não tá lá porque na época não tinha, tá? Mas é um artefato utilizável na Rotal na situação onde você tem um livro aqui de cura, né, que vai curando. Ou algum healer no time dela, né. Porque ela desce a vida no E e se você consegue fazer ela subir, você consegue utilizar esse artefato, tá? Outra coisa que podemos mencionar aqui também é as armas da Rotal. Tem um vídeo de lanças, né, tier list de lanças no canal. Aí você tem lá a parte da Rotal lá na tier list de lanças. Onde você pode ver as melhores lanças pra Rotal. Tem duas lanças que não estão lá, né, que chegaram recentemente. Essa do Ferreiro e essa no passe, tá? A do Ferreiro, dá pra usar nela, mas o ataque básico da arma é alto, né. A vida aqui se torna baixo e a passiva não é tão interessante. Dá pra usar, não recomendo de jeito nenhum, tá? A do passe é melhor, muito boa. Melhor do que a do passe anterior. A do passe anterior já dava pra usar. Essa daqui é melhor ainda. Vale muito a pena. Provavelmente é melhor ter quatro pra ela, né. Eu prefiro usar isso do que a Dragon's Bane, né. Principalmente se você conseguir refinar. É mais 120 de proficiência. No refino 1, no refino 5 é 240, tá? É bem forte mesmo pra Rotal. Tem taxa que normalmente é o que você quer na Rotal é taxa. Ela acende dano crítico. É muito difícil balancear a taxa. Então com essa arma você consegue mais facilmente balancear a taxa dela, tá? Lembrando também que esse vídeo é mais específico pra quem está em dúvida de pegar Rotal. Quer pegar a Rotal pela gameplay. Não se você gosta do boneco. Se você gosta, você deve pegar de qualquer jeito, né. Aqui eu estou demonstrando a gameplay da Rotal. E você decide se você vai querer pegá-lo ou não de acordo com a gameplay. Se você já gosta do boneco, tanto faz esse vídeo, tanto faz. Você vai lá e pega e é isso. E uma última lembrança aqui, né. Antes de demonstrar a gameplay. A Rotal, ela não tem ICD. Ela não tem ICD. Todo carregado dela faz reação. ICD é o que te proíbe de fazer reações, né. Nem tudo vai fazer reação. Já vim explicando isso nos últimos vídeos. Mas a Rotal em específico, no carregado dela, ela não tem ICD, né. Todo carregado dela vai vaporizar se tiver raido na cabeça do bicho, tá bom? Isso é um grande forte dela. E por isso que você vai ver vários combos de ataque com carregado, né. Sempre vai ter o carregado envolvendo. E é devido a isso, ok? Bom, acho que é só isso. Provavelmente devo errar algumas coisas na gameplay, né. Erro meu, erro humano. Mas no geral vai estar bem bacaninha aí pra vocês entenderem o combo. Mais na prática mesmo do que ficar mostrando só a teoria aqui pra vocês. E lembrando também que o teste não é 100% preciso. Eu vou estar demonstrando contra criaturas. Minha taxa é quase 100% devido a esse set. Mas não é 100%. Às vezes pode falhar um crítico. Às vezes eu posso errar na gameplay, que nem eu acabei de comentar. Pode acontecer essas coisas, tá. Mas é menos teórico, né. É mais prático do que teórico aqui. Teórico a gente normalmente faz lá na calculadora. A gente demonstra as coisas. Aqui é mais prático pra vocês. Vamos lá. No geral vai ficar legal. Tá, chegamos aqui no caronga. Vou explicar os combos e o correto, tá. O melhor combo que tem é quando você dá dois ataques normais e um carregado. Né, porque o segundo ataque normal dela é muito rápido. A streak de primeiro e segundo ataque dela é muito rápido. E o segundo ataque normal dela meio que já interliga o carregado, né. Olha como é que fica bonitinho o segundo ataque normal dela. Tá vendo a lancinha dela pra frente? Meio que já interliga. Tá, esse é o melhor combozinho pra ela, né. Você dá dois hits normais e um carregado. É o melhor pra dar dano, tá. Não que se você der um hit e um carregado, como a maioria das pessoas fazem, vai ser muito ruim. Você vai perder dano? Vai. Vai perder um pouco de dano sim. Mas não é tão ruim assim. Tá, tá. E tem o de pulinho, né. Que é a Ruta ao C0. Né, você dá o... Você dá hit, hit, carregado e dash. Hit, carregado e dash com Ruta ao C1. Hit, carregado e pula. O hit, hit, carregado e pula é a Ruta ao C0, tá. Vou demonstrar aqui, ó. Esse aqui é o da Ruta ao C1, né. Você pode dar um hit também só aqui, que nem, ó. Calma. Tô com medo de morrer pro caranguejo. Mas você pode dar um hit e um carregado só. Ó, vou... Prestem atenção. Dois hits e um carregado. Um hit e um carregado. Como é que fica a animação dela. Ó, hit carregado. Dois hits e um carregado. E tem o hit pulinho, né. Hit carregado pulinho, hit carregado pulinho, hit, hit carregado pulinho. Tem aqui o hit carregado pulinho. Hit pulinho, hit carregado pulinho, hit carregado pulinho. Hit, hit... Hit, hit carregado pulinho, hit, hit carregado pulinho. Isso vai bugar um pouco o meu cérebro aqui, fazer todos esses combos pra vocês. Mas vamos tentar, vamos lá. Vai ser um pouco difícil, vai ser um pouco difícil, confesso. Vou começar pelo correto. Hit, hit carregado dash. Como se fosse um... Calma que eu acabei de sair dos pulinhos, então talvez eu bugue um pouco, mas vamos lá. Hit... Tá na minha cabeça ainda, calma aí. Hit, hit carregado dash. Ó, eu errei aqui. Mas ainda matei. Eu errei um hit, eu perdi um hit. Uma vez eu só dei hit carregado. Tá, mas perdi um só, não tem muito problema. E o outro, eu perdi o dash, né? Você viu que ela tentou ir até o final do carregado. Ela não pode ir até o final do carregado, tá? Mas ainda matou o caranguejo. Ainda matou o caranguejo. Esse é o melhor combo no geral, sim, tá? Vamos ver os outros agora. Agora eu vou de hit carregado e dash. Hit carregado e dash. Sem o double hit. Hit carregado e dash, vamos lá. Ah, dei dois hit. Faltou um pouco de dano. Eu dei um double hit também. Mas eu também perdi vários dashs ali. Acho que no hit... No hit carregado, dash é mais comum você perder os dashs dela. Vou fazer mais uma vez também, por causa da memória... Que tava engessado no outro combo, né? Acabei perdendo de novo dois carregados ali, né? Foi até o final. Mas ainda assim, não tá matando, tá? Não tá matando de jeito nenhum. Tá faltando um daninho ali ainda. O outro foi mais fácil. Eu também cometi um erro... Uns dois erros no outro e matou do mesmo jeito. E nem eu falei. O teste não é perfeito. Não tem como ser perfeito. Tá? Eu tô com quase 100 de taxa, mas eu não tô com 100 de taxa. Apesar que eu acho que ele tá critando tudo. Mas não só isso. Tem erro do jogador aqui também, tá? Não vou fazer inúmeras tentativas até tudo dar certo. A gente tá mais demonstrando aqui. Mas a diferença fica óbvia, tá? Agora eu vou fazer com pulinho, né? Nós já vimos que dois hits carregado é um pouco melhor. Então eu vou fazer dois hits carregado com pulinho aqui, né? Como se ela fosse C0, tá? Faltou bem mais dano ainda pra matar, né? Foi até o E ali do maré aqui, ó. Vou fazer agora com um hit carregado e pulinho também, né? Só pra gente ter desencargo de consciência aqui. Por incrível que pareça, o primeiro carregado da rotal não critou. Mas óbvio, foi menos aqui no geral e ainda deu um hit písico ali. Um pouquinho menos. É... Beleza. Bom, fizemos todos. Eu ainda trapaceei pra C0, né? Esse aqui é o melhor cenário pra C0 possível. Mas ainda assim você vai ficar sem estamina, tá? Principalmente se você der os dashes que eu dei aqui. Eu dei muito dash pra cancelar Sucrose. Muito dash pra cancelar Shinkill. Tá? Fazer as animações mais rápidas, né? É... Existe isso no jogo, né? Se você não sabe, você dá dash e você cancela a animação bem mais rápido. Olha a Sucrose, por exemplo. Ó, tô tentando... Tô clicando pra andar. Olha o tempo que ela demora pra andar. Tá vendo? Ela demora muito tempo, ó. Vou dar mais um E tentando clicar pra andar. Só agora que ela foi. Checking a mesma coisa. Tem que esperar ele descer as pernas pra ele começar a andar. É... Se você der dash, você cancela essas animações e vai muito mais rapidinho a parada, tá ligado? Vou fazer aqui pra você ver agora com a Sucrose, né? É... Dando dashzinho. Como é que ela faz mais rapidinho, né? Se vocês voltarem o vídeo aí um pouquinho, também vocês vão ver... É... Eu tirando resistência toda hora ali, bem rapidinho com a Sucrose. Dando vários E'sinho dela rapidão. Ó. Sucrosezinha. Ó. É... Dash. É... É... De boinha. O Chiquinho também consegue fazer, ó. É... Dash. Tá vendo? É bem mais rapidinho você cancelar as animações. Só que com ela ser zero, você não pode fazer isso, né? Porque você não vai encher a estamina dela se você ficar gastando o dash com o pessoal. Enquanto o pessoal tá gastando o dash, cara, a estamina dela não sobe. Né? Você tem que parar de gastar a estamina pra ela começar a subir. Pra a estamina começar a subir. Porque sempre que você gasta o dashzinho, a estamina dá uma travada antes de começar a subir de novo. Aí vai ser um pouco ruim, tá? É... Então muito bicho também que tá distante, você tem que dar dash pra chegar nele, né? Ou você vai ter que ir andando, caminhando lentamente pra chegar até o bicho. Você vai perder muito tempo. É... Isso é bem complicado, tá? Deixa eu ir as minhas finalizações aqui, tá bom? Minhas finalizações é o seguinte. Entre Roma, C1, prefiro mil vezes a C1. Ah, Odin, eu vi um Theory Crafter que a C1 dela faz ela dar um carregado, dois carregados a mais do que não sei o que. Cara, não vai por isso, tá? É... Que nem eu falei, muitas vezes na prática você vai perder muitos carregados, mano. Você vai ficar fazendo isso aqui com a Rutal, ó. Ah, e não tá em dash, não tem estamina, você vai ficar... Ah, não tem estamina, dois hit, ah, não tem estamina. E pulando com ela na C0, sem conseguir dar o carregado, você vai perder muito dano. Você, às vezes, não vai poder fazer os cancels dos outros bonecos pra eles fazerem mais rápido as habilidades pra você ganhar mais tempo ainda. Né? Então, eu prefiro a C1, a C1 é muito importante. Talvez a C1 mais forte do jogo seja a dela. Tá? Disparado, sim. Então, eu recomendo a C1 pra você. Entre C1 e Roma. Pra quem que eu indico picar a Rutal? Pegar a Rutal. Quero atirar no banner de Rutal. Eu não costumo indicar muita Rutal pros outros, mas pra quem eu indico? Pra quem gosta da boneca. Você quer jogar de Rutal. Né? Você quer ser très hard da Rutal. Você gosta da Rutal. Ah, eu te recomendo pegar ela. Fora isso, eu não recomendo você pegar ela, tá? Se você não quer, Zé, aprender esses combos que eu demonstrei aqui. Se você achar chato, alguma coisa assim. Cara, não pegue. Faça Hyper Bloom. Hyper Bloom, você não precisa de artefato. Vai dar muito mais dano do que você jogar de Rutal batendo a varinha dela assim, mano. Vai dar muito mais dano. Muito mais dano mesmo. Então, faça um Hyper Bloom padrão ali. Pega o, sei lá, Chiquinho, Cook e Traveler Dendro. Isso vai dar mais dano. Tá bom? Ela é mais pra você investir em combos nela, né? Você ir aprendendo a jogar com ela bem melhor. Quanto mais você aprender, melhor você vai fazendo, né? Você pode fazer combos muito mais rápido do que eu fiz aqui na demonstração. Muito melhores do que eu fiz aqui na demonstração. Tá bom? Você vai pegando mais o time, né? Você vai fazendo mais rapidinho. Aqui é mais demonstrativo, né? Pra vocês verem. Um pouquinho mais lento. Conseguirem visualizar a parada. Tá? C1 dela, mais importante. Só se você querer a boneca, você pode atirar nela. Você pega ela. Eu recomendo pegar ela só C1. C0. Funciona? Claro que funciona. Claro que vai fechar o abismo com tranquilidade. Principalmente se você tiver outros bonecos. Se você tiver, às vezes, uma Yelan. Eu não coloquei Yelan ali. Uma Yelan, um Chiquinho. Se você tiver bonecos bem vestidos, você já vai fechar o abismo de qualquer jeito. Não vai ser a constelação dela que vai te atrapalhar. Mas a constelação dela deixa a gameplay dela muito melhor. E deixa a boneca muito mais forte. Recomendo sim a C1 dela. Mas só pra quem quiser mesmo jogar de Rutal. Senão você pega outros bonecos. Senão ela não tá no meu top de recomendações. Meu top de recomendações é na Hida, Raiden e Yelan. E caso. Esses 4 aí são o meu top de recomendações. Não quer dizer que outros bonecos sejam ruins. Uma coisa óbvia é a Rutal sendo boa. Ao Haytan. E aí, Miko eu gosto muito de jogar de Miko. Sei lá, você pode pegar Vente. Tem outros bonecos maravilhosos aí no jogo pra pegar. E valem a pena. Mas o meu top de recomendações é esses 4 que provavelmente ninguém vai reclamar de ter. Raiden, Kazuha, Nahida e Yelan. Provavelmente quase ninguém vai reclamar de ter esses bonecos. São muito fortes no geral. Serve pra todo tipo de público. Quem quiser dar com eles, tem como. Tem combos pra eles ficarem muito mais fortes. Quem não quiser. Quiser só apertar E aqui no joguinho de fada. Também consegue jogar muito bem com eles. Não tem muito problema. Tá? São excelentes bonecos. Esses são meus top 4 ali pra recomendar. Mas que nem eu disse. Os outros personagens do jogo são maravilhosos. Nilou. Ao rei. Então ali tem muito. Não vou ficar citando aqui, né? Para os Anciseis que eu recomendo legal também. E Rutal. Rutal também é excelente boneca, né? O próprio caranguejo de fogo ali é massacrado por ela ali num time mais ou menos free to play, né? Tem um Xingqiu aqui de Favonius, né? Tem uma Sucrose aqui de Proficiência. E uma Mona que você pega aí no mochileiro de Protótipo Ambar level 60. Claro que a Rutal aqui é o mais pay to win do time, né? Ela tá de Roma e C1. Mas ela consegue matar o caranguejo ali numa rotação. Né? Bom, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Essa é a Rutalzinha. Excelente boneco é pra se ter. Espero que tenham gostado, bobos. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.